O Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Vereadoras, nosso pronunciamento nesse primeiro expediente aqui da Câmara é fazer uma cobrança até da administração municipal e até para que a nobre vereadora Aurita Bertoli, que é a representante hoje aqui nessa Casa de Leis da administração municipal, quanto algumas reclamações que a gente tem recebido, quanto aos banheiros do terminal urbano aqui da nossa cidade, que infelizmente o ditado da palavra popular, petição de miséria, portas sem trancas, faltando muitas vezes papel higiênico dentro dos banheiros e dentre tantos outros problemas que nós temos ali. A gente chama a atenção até para a administração municipal, porque até então estava sendo feito pela administração municipal. Eu acho, até comentei há pouco tempo, de que isso deveria ser atribuição da empresa que usa aquele espaço que é a aviação apucarana limitada. Acho que seria atribuição deles, um funcionário em cada banheiro daquele, para que pudesse coibir alguns abusos que são feitos ali, que a gente sabe que são acontecimentos que ocorrem naquele local, de um funcionário para que pudesse estar olhando tanto banheiro das mulheres, banheiro dos homens, e que essa manutenção deveria ser feita pela empresa, não pelo município. Por quê? Como disse há pouco tempo aqui, é a empresa que leva o dinheiro das pessoas que se utilizam do coletivo. Então isso seria uma forma deles darem-se uma contrapartida daquilo que ganham em benefício das pessoas que se utilizam do coletivo aqui na nossa cidade. Então acho que seria atribuição do pessoal da aviação apucarana. Eu não sei até quando vai essa concessão do transporte aqui em Apucarana, eu acho que quando nós formos votar isso aqui pela Câmara, nós deveríamos colocar isso que pudesse ser atribuição do pessoal da empresa. Meu pensamento, sei que há outras pessoas que pensam diferente, mas é o pensamento da minha pessoa quanto à empresa. Bem, tem hoje um projeto que vai tramitar nessa casa, que fala sobre o Correio Escolar. E quero aqui aproveitar e pedir dos companheiros vereadores e vereadoras o apoio, porque acho que é um projeto de suma importância nas escolas municipais da cidade. Como dizia há poucos instantes aqui, eu ouvi o vereador dizer a respeito de problema com álcool na cidade. Além do problema de álcool, nós temos problema também com drogas nas escolas. E nós sabemos que tem muitas crianças que estão sendo induzidas a vender drogas, e muitas vezes elas não querem participar de tudo isso, mas infelizmente elas são ameaçadas e acabam participando contra a vontade. Pai e mãe muitas vezes não sabem. Às vezes quando já está no adiantado do tempo fazendo aquilo, é que de repente o pai e a mãe tomam conhecimento. O que seria esse Correio Escolar? Seria uma forma para que o próprio aluno, que um aluno sabe do outro. O aluno muitas vezes ele sabe, que o coleguinha está fazendo uso de droga. sabe até que de repente ele está fazendo o tráfico dentro da escola. E isso é que seria uma maneira, uma maneira para que os próprios alunos das escolas municipais, eles tivessem uma oportunidade de, de repente, ir lá numa caixa, igual uma caixa de Correio, e pudesse colocar ali a sua denúncia de forma anônima. e que isso seria endereçado aos diretores e até ao pessoal da própria patrulha escolar para que as providências pudessem ser tomadas. Então quero pedir o apoio dos senhores vereadores e no grande expediente a gente volta com outros assuntos. E aí E aí E aí